Caio! Meu Deus, deixa eu... Pessoal, a gente vai estudar o meu dente agora. A Lolo está com o dentinho mole, é o segundo dentinho mole, né Lone? E aí o que você tem que fazer? Ah, ela acabou de tomar banho, ela colocou pijama. Hoje ela está com uma blusa que é do Mano, que ela gosta muito, né? É, de robôzinho, que ficou de pijama pra ela. E essa é a calça de nuvenzinha. Tá, então Lone fala pra nós. É o segundo dente que você vai arrancar. Tá muito mole, será que ele vai cair? Será que a fada vai vir? Não sei. E a gente vai tentar fazer ele cair, né? De manhã a gente vai ver o dente e vai mostrar pra vocês o dinheiro em que ela deu. Se cair hoje, né? É. Vamos ver. Então, a gente vai primeiro começar. O Mano tá tomando banho. Vamos primeiro começar com você mexendo nele. Vai lá, Loli. Mostra pros amigos como que você faz pra mexer. Nossa, tá fazendo até barulhinho. Tá muito mole. Olha o que eu consigo fazer. Uau, tá muito mole, né Loli? Sim, vamos pegar uma maçã pra ver que cai, né? Vamos pegar uma maçã. Então a primeira tentativa vai ser uma maçã. É. Estamos aqui com a maçã. E aqui tem uma maçã que a Loli vai morder. E vamos ver se esse dente vai ficar na maçã, né, gente? Será que vai ficar na maçã? Ou eu vou chorar. Não, não pode chorar aqui. Pode ir com vontade. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá muito mole. Não dá. Isso mesmo? Olha, gente. Ficou um buraquinho. Não dá. Deixa eu ver. Meu Deus, Loli. Arranca mesmo com o dedo, então. Vai lá, vai lá. Tira. Faz aquele girinho que eu te falei. Olha, galera. A Loli ganhou. Caiu. Meu Deus, deixa eu ver. Olha, galera. Caiu. Meu Deus, deixa eu ver. Bota no seu... Bota no seu... Na sua mãozinha. Bota na sua mãozinha. Faz assim, na sua mãozinha. Olha aqui, gente. Foi muito rápido. Achei que ia demorar. Achei que a gente ia colocar na Nerf. Mas não. Só caiu. Tava muito mole, gente. Olha só que tem. E olha ali. Tá saindo um pouquinho de sangue, mas já tem o dente crescendo. Tá feliz, então. Foi muito rápido. A gente achou que ia ser um vídeo longo, né, Loli? É, mas... Vai lá lavar a boquinha, então. Então, galerinha. Foi muito rápido esse vídeo, né? O próximo a gente promete que vai trazer mais jeitos de arrancar o dente, né? Olha a janelinha. E, ó, vamos mostrar agora que tá mais limpinho. Vamos mostrar o outro dente que tá crescendo. Ó, tem esse dente do lado que caiu. Tem esse que caiu agora. Abre mais. Atrás desse que caiu agora. Olha ali, gente. Abre a boquinha. Ah, pois há. Olha ali, gente. Já tinha um dentão crescendo. Acho que por isso que foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Então? Tchau! 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 Olha, o Davi tá aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like pra gente ver mais. É! É! Vai ser do Davi! Ó. Vamos ver. Olha, ele também tá com dentão mori, mas o Davi já tá bem janeludo, ó. Já ficou várias vezes janeludo, né? Esse, esse, esse que não tá crescendo é esse. Nossa A Fada do Dentes trabalha muito aqui em casa, né? Tchau, galera Tchau